Bom dia, Brasil! E depois de vários dias de queda, com receio de que o Banco Central americano volte a subir os juros para controlar a inflação, hoje as bolsas mundo afora amanhecem no zero a zero, mas apreensivas para a fala do mestre Geron Paul, presidente do FED. Ontem, um importante diretor do Banco Central deles, Rafael Bostek, foi muito duro e disse que os dados fortes do emprego de sexta-feira aumentam muito a probabilidade do Banco Central americano ter que subir os juros acima do combinado, acima do esperado. Nessa madrugada, o Banco Central da Austrália subiu os juros pela nona vez seguida e disse que vai ter que continuar subindo os juros para controlar a inflação só na segunda metade de 2025, devido ao efeito defasagem. Na Inglaterra, o economista-chefe do Banco Central deles, Rupil, disse que o Brexit está fazendo com que tenha falta de oferta de produtos no Reino Unido e isso também pressiona ainda mais a inflação e é por essas e outras razões que a fala do presidente, Mr. Geron Paul, as duas e quarenta da tarde é tão importante, ele tinha se tranquilizado no assunto da inflação, mas e depois dos dados do emprego da sexta-feira? Ele ainda está tranquilo? Vem com as bolsas, lá nos Estados Unidos o Dow Jones está no zero a zero, o S&P sobe zero um e a Nasdaq sobe zero dois. Na Europa, na média, as bolsas estão subindo zero dois por cento agora por conta da British Petroleum, que divulgou bons resultados, recompra de ações e puxa outras petroleiras junto com o bairro de petróleo mesmo, que está subindo um e noventa por cento aos oitenta e dois dólares e cinquenta centavos. Sobe por diversas razões. Um terminal exportador de petróleo da Turquia que exportava um milhão de barris por dia está fechado por conta dos terremotos. Acabou de reabrir, mas o fluxo não voltou. Na Noruega, o maior exportador lá da Europa Ocidental também parou as exportações por conta de um problema técnico. O banco Goldman Sachs aumentou a previsão de demanda da China depois da reabertura em quatrocentos mil barris diários de petróleo a mais. A Arábia Saudita parece acreditar nisso aí porque acabou de subir o preço do barril de petróleo para a Ásia. A expectativa de aumento de demanda. O minério de ferro que caiu 0,6% essa madrugada porque o setor imobiliário não está pegando por lá. As bitcoins estão 23 mil dólares e o índice do dólar também está no zero a zero esperando a fala do gerão Paulo. Bom, e por aqui o presidente do nosso Banco Central, Roberto Campos Neto, vai fazer uma palestra em Miami às dez da manhã depois da ata do Copom ser divulgada em meio à escalada dos ataques e críticas à taxa de juros que está 3,75 por aqui. Na ata da última reunião ele se mostrou preocupado com a inflação que está ciscando para cima depois de vários meses de deflação e pediu responsabilidade fiscal. Eu sou Pablo, bons negócios. Vai, torrião!